Agora eu falo com você que sonha em mudar o seu futuro profissional, porque as inscrições para o vestibular 2020.2 da Facene já começaram. Presta atenção nesse vídeo que vai mudar o seu futuro profissional. Nesse momento a Facene entende que o mais seguro a se fazer é ficar em casa. Mas sabemos que tudo isso vai passar logo e você precisa seguir seu sonho. Por isso estamos lançando nosso vestibular programado online 2020.2. Acesse www.facene.com.br. Agende e realize sua prova com segurança. São nove opções de cursos com até 60% de desconto que vão te levar direto para o mercado de trabalho. Agronomia, educação física e enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, odontologia, psicologia e radiologia. Facene 2020.2. Sai na frente quem não perde tempo. E a Facene você já sabe, né? Possui estrutura de excelência com hospital conveniado exclusivo, dois centros de saúde, núcleo de empregabilidade, fazenda escola e academia própria. Sai na frente quem não perde tempo. Inscreva-se agora em facene.com.br. E para dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp 99392-0134. E agora...